Estamos aí para a terceira e última parte com o grande Max Oliveira, com licença, à conversa com o grande Max Oliveira, estamos aí na terceira parte, junta-se aí mais um bocadinho, vamos ficar aí mais uns minutinhos, a conversa agora é toda disponibilizada para vocês, espero que estejam a curtir, e estamos aí, estamos aí, pergunto, perguntem à vontade e... Sim, estamos aí mais uns minutinhos aí disponíveis para a Mauta. E desculpa falar porque uma das minhas características de feito, às vezes qualidade, é que falo para o Mundial e também o Atlântico. Não é boa, não é boa não, e o convidante é o teu momento, não é? És tu que tens o direito de falar e de contar a tua história e eu estou aqui para te ouvir e para estarmos aí, bro. Mesmo. Malta, quem quiser questionar alguma coisa para o Max, esteja aqui à vontade, estamos todos de olhos, não é? Porque não é de ouvidos que a gente não ouve, é de olhos, postos. Por isso... Eu não percebo muito isto, as perguntas vão subindo e nós não temos hipóteses de rever outra vez? Temos, 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 é só fazer um scroll, é só um scroll, mas as do live anterior já não conseguimos ver. Deixa eu ver aqui, só achei importante referir estes projetos para promover o teu ativismo comunitário, Ah, colaborei com a Agil e nas Rusgas e afim, sim. Obrolou-se muitos projetos comunitários, eu, quem é, é o Jonas. É o Jonas. Claro, a Associação Agil e Agil, 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 desculpa, Agil está lá na pasteleira e, assim, é exatamente isto que eu estou a dizer, e eu não, ao Jonas, eu não voltar, porque eu tenho a certeza que é esta hora, e eu estou a dizer isto e tem pessoas em casa a dizer, olha o gajo, vou usar isto como estratégia, então nem curto falar disto, percebe, Jonas? Daí que eu não estou a falar da Agil, não estou a falar das Rusgas de São João, que faço todos os anos com o pessoal dos bairros sociais da minha zona, portanto, faço isto de coração e muito mais. Ajuda-me porque gosto de ajudar, ponto, mas não é por ajudar que vou andar aqui sempre numa de... Ei, eu é que sou, portanto... Ok. Faças ou não faças, vais ter sempre criticado, fala por mim, estás a ver? Então, deixa estar, prefiro fazer e ajudar. Boa, boa. Malta, malta, mais aí umas perguntinhas para o nosso grande amigo Max, está aí, aproveitem agora, que estamos aí mais uns minutinhos. Se alguém quiser questionar alguma coisa... Esse encontro. Sexta, quinze entradas, eu levo o Red Bull. Oh, Duarte, Duarte é sempre o mesmo. Eu sou o Duarte. O Duarte não está a aguentar, fez entradas de cinco segundos, mano, e chama aquilo entradas, pura malta. Quinze entradas, quinze entradas a cinco segundos cada uma, portanto, dá cinquenta e tal segundos, o gajo tem aí um minuto e tal em quinze entradas, no total das quinze, mano, esquece. Tenho o tempo de uma entrada. O melhor evento que tiveste aí do Roberto, do teu grupo? É muito difícil dizer o melhor, Duarte. O melhor é muito difícil. Foram muitos e muito marcantes. Portanto, vou-te distinguir o mais marcante. O mais marcante, se calhar, quando fui a Luxemburgo em 2007 e vencemos a B-Boy World Team, que era a Dream Team USA, e os atuais vencedores da Battle of the Year daquele ano, Legítima Obstrucción e Alliance, vencemos esses três e depois fomos à final contra a Gambler. Portanto, ficou-me na memória porque é que fomos conhecidos mundialmente e foi uma forma de ficarmos conhecidos e foi com o Jump e com o Mix e com o Laguete. Ok. Aqui o Bruce está sempre aqui a dizer uma palavra para tu repetires, é sempre aquele cómico. Bruce é Bruce. Bruce é Bruce. É isso. É preciso, lá está, é preciso entender as pessoas para poder aceitá-las. Percebes? Completamente. Batalha que mais marcou, acabei de dizer. Acho que é isso. Como eu te disse essa, referencio-te duas rápidas, Freestyle Session, USA, acho que foi uma grande marca porque foi o vigésimo aniversário. Ah, a Battle que ele disse, Sloha, isso é outra, isto já te vou falar. Portanto... O Roberto está aqui já com a fincada, que é só estrangeiros. É aquela que eu passo. Eu que é que é para essas marcas. Eu levo isto de uma forma saudável. Oh, mesmo. Um abraço para ti, Roberto. Porquê os momentos são considerados os melhores do mundo? Os momentos não são considerados os melhores do mundo. Os momentos foram considerados... Max, explica ao pessoal porquê que os momentos... Espera aí, calma. Eu leio o teu leite, se calhar é melhor. Espera aí. Max, explica ao pessoal porquê que os momentos são considerados os melhores do mundo. E o que vos difere dos coreanos e de outras máquinas. E bem, nós somos considerados os melhores do mundo, só se for em nossa casa. Portanto, nós somos considerados reconhecidos ou respeitados globalmente, isso sim. Agora, os melhores do mundo não somos considerados. É o que eu digo, em nossa casa sim. Fazemos questão de... Somos os melhores em nossa casa, às vezes para nos motivar. Não muito mais do que isso. Quanto aquilo que nos difere dos outros... E eu creio que é aquilo que difere todos uns dos outros, que é procurar ser tu mesmo, não é? Ser genuína a ti mesmo e não tentar ser aquilo que não és. Então, nós procuramos isso, como todos procuram. E acho que é isso que vai indo uns dos outros. Às vezes temos a sorte de que o nosso estilo é mais aceito ou menos aceito que outros. E acho que é isso. Olha, a Vanessa... Olha, a Vanessa está aqui. Um beijinho para ela. Olha, quais as hipóteses de Portugal nos Olímpicos? Muito poucas. Muito, muito poucas. Portugal ainda está nos eventos do WDSF pelos resultados que o Bruce teve. Portanto, falo disso porque comentam depois as tais rivalidades. Não, não, esquece. Tati, ok. A seguir. Um beijinho para ti. Basta. Portanto, eu, Greco, Polsky Flair, what's up? Então, o que é que acontece? Um abraço para ele. Big time, Greco. Yes, the style. Incrível. Grande homem. Aquilo que te estava a dizer em relação à Vanessa, dos Olímpicos, muito poucas. Nós temos algumas hipóteses devido aos resultados do Bruce. A partir do momento que se fez aquele qualifier para ir à China cá, houve uma comitiva portuguesa. Portanto, foi a Big Girl Stereo, a Big Girl Vanessa, o Bruce, isto de competir. O Bruce, o Diogo e o Mix. Portanto, estes foram competir. Nenhum deles, a não ser o Bruce, passei rápido, atingiu o top 16. E o Bruce foi o único que ficou no top 12, top 13, o que lhe permitiu ir à Hungria, ao B-Boy Games, na Hungria. E o Bruce na B-Boy Games, estava, recordo-me, muito lesionado, voltou a ficar no top 10, no top 8. O que fez, portanto, com que Portugal ainda tenha, perante a WDSF, e o ranking lá está, desportivo, o ranking desportivo federativo, só nesse, que ainda tenha alguém que tenha pontos. Portanto, se alguma da geração seguinte vier a usufruir dos Jogos Olímpicos, vem usufruir pela pontuação que o Bruce ter nos últimos eventos. Se nós todos tivéssemos nem passado o filtro, Portugal já não tinha hipótese. Porque são muito poucos países, que não vão todos os países do mundo, aos Olímpicos. Vai-se filtrando, vai-se sumando pontos, vai havendo rankings da WDSF. E quem forem os países que tenham mais pontuação, ao fim destes anos todos, é que vão ser os países representados. Sendo que são sete quentes ao moço, porque há mil e um interesses. E Portugal não interessa estar ali, porque está a tirar o lugar do outro país. Então, a nossa competitividade nessa questão de Olímpicos, nunca deve ser interna, mas deve ser de entre nós para com o mundo. Estás a ver? E sim, portanto, as hipóteses são muito pequenas, pois é as hipóteses económicas. Vamos ser sinceros. Eu, para levar a comitiva que levei à China, e se tivesse aqui alguém da Federação que falasse, não havia problema nenhum. E eu tive que arranjar um patrocinador para pagar os bilhetes do bolso da MXM. Foi a MXM que financiou os bilhetes de avião para a comitiva. Portanto, é o que é. Portanto, as hipóteses são muito poucas. Está bem. Malta, olha, não temos aqui mais grandes questões. Meu irmão, olha, foi muito bom este bocadinho. Espero que tenhas gostado. Foi um momento fixe para ficar resistado aí, para a gente, quando tiver mais uns 10 ou 20 ou 30 anos, poder ver este momento. Ah, shloha. Pronto, eles estão a falar de momentos engraçados e shloha. Deixa-me só explicar isto, que eles estão aí a bater mal com a shloha. Em russo, a palavra shloha... Ok, esqueci-me desta questão. Mas pronto. É rápido, mano. Ok. Sim, 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 na boa. Tem vídeo, estou a dizer que têm vídeo e querem me deixar ficar mal. E eu, antes que eles me deixem ficar mal, vou-me já deixar. Fica por ti. E eu curto falar de cenas, vou-te ser muito sincero. Quem me conhece um bocadinho mais próximo, eu adoro falar de cenas pouco sérias, porque a minha vida já é muito séria. E eu adoro falar de cenas estúpidas e... passar um bom bocado, como acho que faço qualquer coisa. Sim, normal. Então, existem provas destas, é verdade. E eu, em fevereiro passado, já não queria batalhar, já nem pensava em batalhar. E fui à Sibéria, e Sibéria tem um nível de caraças, e aquilo é contagiante. E estava com o Bruce na Sibéria, com o Laguete, e havia uma batal, e entretanto o Bruce vai, 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 entra e entra, e o meu joelho a dizer não, mas o meu coração a dizer sim, o meu joelho a dizer não, o meu coração a dizer sim, ok, acabei por entrar. E eu não sei dizer a outra palavra, ele está a dizer isto bem, esluja é puta. Portanto, ele está ali a escrever, significa puta. É o malcriado, és o malcriado, Bruce. És o malcriado. Mas o que é que acontece, bro? Há outra palavra que ele deve escrever aí, que eu não sei escrever, que diz que significa ouro. E na battle, e na battle, que é muito parecida, não é esluja, é esluça, uma cena assim, bro. Ok. Bro, e eu na battle tinha júris russos, não é? E estou a batalhar um gajo, e estava a batalhar esse gajo lá da Sibéria, e o gajo está-me a fazer assim, esluja, pronto, é isto, esluja. Portanto, o gajo está a batalhar e está-me a fazer assim, de género, tu não estás a ouvir, eu vou reventar a música, e eu deixei o gajo dançar. E quando o gajo terminou de dançar, eu entrei, e eu queria dizer esluja, mas disse esluja, chamei o gajo de puta, e foi-se incrível, sabes? Então comecei a dizer assim para o gajo, esluja, esluja, e estava a dizer puta, puta. E o gajo já estava a bater mal, pronto. E toda a gente começou a gozar comigo no evento, porque eu chamei o gajo pai quatro ou cinco vezes de puta, sem querer, queria dizer ao gajo de bom, mas estava-lhe a dizer puta, puta, puta. Isso é, não é? Em alta. Olha, agora já que estás a falar, tens aí algum momento engraçado, vivido assim com a malta? Não. Estou a contar aí. Já chega de momentos férios e depois... Ah, chega, por favor, olha, mais disso, meu, mais disso. Depois de terminar este canal todo, com o pessoal todo hip-hop, mano, faz uma só de cenas engraçadas do pessoal aqui da tua, por favor, mano. Já está, já está, eu falo sempre, eu falo sempre. Muitas, muitas. Ok, vou-te contar uma old school... Vamos ver. Não deixe o Max começar, já, não me calme. Mas eu vou-te contar uma old school, que ninguém sabe, assim, de uma pessoa que merece, lá está, porque ficou o... Como a Cumba tem 50 mil. Como a Cumba tem 50 mil. Pronto, vá. Eu não quero 50 mil, quero... Certo. Mas imagina, uma que me ficou muito marcada e muito engraçada foi nós irmos a... Em 2006, uma das primeiras battles internacionais, que foi daquelas a pagar o nosso bolso, não é? Pegámos, e estava. Eu, Dri, Jump e Mix. Só. Ok? Eu, Dri, Jump e Mix. E pagámos o nosso bolso para ir à Alemanha, uma battle 4x4. Fomos, passámos ao top 16, uuuh, foi a festa, levámos logo dentro da coça do top 16 dos polacos, desfeguindo da festa, passaram o top 16. Bem, e o Jump não falava nem alemão, nem inglês, só falava português. E aquele sotaque brasileiro dele fudido. E, estás a ver, estamos assim na discoteca after party, não sei o quê, não sei o que mais, e o Jump pega e vem-te comigo e diz assim, olha, bro, eu não vou ficar ao hotel. E eu disse assim, não vais ficar ao hotel? Então porquê? Controlei uma menina, uma menina, e assim, controlaste uma menina, mas controlaste que é brasileira, portuguesa. Ele, não, não, é alemão. Peraí, tu não falas alemão, tu falas inglês, ela fala inglês. Ele, não, não, controlei também o gestual, mano, controlei. Este gajo é maluco, mano. Controlou assim, o gestual, ok. Foi à vida dele, a gente foi à nossa. A gente foi à nossa, tínhamos que sair do hotel, tipo, às seis e meia, às sete da manhã, para o aeroporto. Mano, cinco e meia, seis, seis e meia, liga-se para o Jump, liga-se, liga-se, nada. Vamos chegar aqui todos, vamos chegar aqui todos. Pois aprende a língua-se. Mano, a última da hora, toca aí de gajo para o aeroporto, nada do Jump, para perguntar e ver se ele estava no aeroporto. Não está, embarcamos, sem Jump. Estamos no avião, estamos no avião, mal aterramos, ligar Jump, Jump, nada, nada. Foda-se, foda-se, passado, mano, duas ou três horas ou isso, toca o telefone do Mix, e era o Jump, e diz assim, Jump, Ei, pessoal, foda-se, vocês já estão em Portugal? Caralho, e tu onde é que a gente ia estar, mano? Ei, bro, não estás a ver, adormeci, e foda-se, estou fudido, estou sem dinheiro, não sei o que é que eu vou fazer, ei, meu que cena, ainda para mais, perdi o passaporte, e o Mix diz assim, foda-se, alguém da burro, vai à tua mala, dentro das calças não sei o que, está no hotel, está lá o teu passaporte, o gajo vai, a mala abre, e diz, já está aqui, está aqui, já tenho o passaporte, ei, bro, eu não sei como é que eu vou fazer para voltar, não sei o que, e nós dizemos assim, oh, bro, agora olha, aquilo até era de inverno, comemos neve, mano, e quando fizer sol, vais dançar para a rua, até rachar dinheiro para Portugal, e ele, está aí maluco, como é que vai ser, gente, na tanga, tipo, claro, vamos-te ajudar, não sei o que, oh, mano, e passado, nem um dia, assim, já não precisam de ajudar, e eu tive uma conversa com o pai dela, via desenhos, e o pai vai-me emprestar a pasta para ir voltar, e ele depois, a reforma de devolver o dinheiro, a verdade é que o diabo estava cá a passar num dia ou dois, mano, e tipo, vou fazer via desenhos, e eu desconfio com o homem, pagou para se ver o livro dele, e eu disse, estás a ver? Oh, bro, umas cenas, gente, que linda, mano, Jesus. Muito bom, muito bom. Tivemos N, bro, N, N. Pronto, bro, se quiser, conta aí, se quiseres aí mais uma, na ponta da língua, canta aí, não, conta aí, para a malta se rir mais um bocadinho, ou se não, também, despedimos-nos assim, despedimos-nos do bem. Ok, última para ir embora, para estimular toda a gente. É isso, é isso, é isso. Para ir embora para estimular toda a gente, que é, fazer uma cena que sempre fizemos, sempre fizemos não, fizemos três anos, que se chama um tour de verão, eu estimulo isto, ajuda muito a cruz, que é pegar uma carrinha, ir o verão todo, com, com, com 50 paus, não, isso já foi a seguir ao jump, sair do Secret Force, foi logo assim, quando entrou para o momento, e fomos lá com ele, e nós fomos numa carrinha, num dos verões, porque tínhamos de carrinhas, nós tínhamos esse vício, íamos numa carrinha, com, as regras eram, cada um levava 50 paus, e, quando o dinheiro acabasse, voltava, mas a gente ia fazendo show de rua, e o dinheiro nunca ia acabando, a gente ia passando, íamos acumulando, e fomos ficando, pronto. Há um ano, que somos convidados, foi em 2012, somos convidados para a Hip Hop Connection, em Itália, era um de cru para cru, 8 para 8, e 2 para 2, e vamos 5, só 5 é que podem ir da cru, e vão 5, onde tens 2, dos considerados, mais fortes, não é, tinhas o Bruce e o Laguette, mas depois tinhas, a mim, ao Mix, e ao Mad Dog, ok, e eu o Mix e o Mad Dog, 3 que não são considerados, lá está, super estrelas mundiais, e o, peraí, estás aí, estás aí, estás aí, estás aí, estás aí, estou aqui, um flashback, ok, o Mad Dog, e o Mix, e Bruce e o Laguette, opa, e vamos, vamos, estamos na Hip Hop Connection, ok, bonito, praia, pede, não sei o que mais, e vamos sem grandes pretensões de ganhar, eventualmente ganhar o 2 para 2, com o Laguette e com o Bruce, mas caramba, estava lá Predator, Gambler, isto e aquilo, vamos naquela, com calma, então vai, Bruce e o Laguette, primeiro dia, ganham o 2 para 2, e nós, uou, ganharam, claro, dentro das equipas, que cena, mas pensa assim, não é, deram as passagens todas, não é, portanto, pá, tiveram que, tiveram que lhe dar forte, e então gastaram muitas passagens, então os nossos 2 V-Boys mais fortes, o Bruce e o Laguette, que vocês já mostraram imensas cenas aos júris, e no outro dia ainda vão entrar no 8 para 8, só comigo, com o Mix e com o Mad Dog, provavelmente vamos, provavelmente vamos de vela, pronto, com Predators, com Gambler, com esses gays todos, a verdade é que no outro dia a gente ganha, ganhamos o evento todo, em 8 contra 8, só os 5, comigo, com o Mad Dog e com o Mix, foi mais uma das grandes vitórias de momento internacionais, mas o que é que isto traz de positivo e de engraçado, é que nós ganhamos 2 prize money muito altos, que não estávamos a contar, de repente, tens 1500 euros aqui, mais de um 50 ali, e estamos assim com a pasta, e então o que é que a gente faz? Uma tour, há que ir alugar uma carrinha, gastar aquele dinheiro, para curtir o verão, que não estávamos a contar com ele, mas alugar uma carrinha, fomos a Florença, pega na carrinha, vai pelo norte de, vamos para, mesmo Bruno, vamos pelo norte de Itália fora, parar, curtir, fazer show de rua, a polícia mandou-nos parar em Veneza, fomos malucos, dançamos na praça de São Marcos, ninguém pode, fomos para ali fora, entramos na Eslovénia, capital da Eslovénia, estamos na Croácia, e estou ao fim dos dias a dormir na carrinha, estamos na Croácia, mano, e numa bomba de gasolina, entramos todos malucos, já com um ganda shake, num jeep, todos felizes da vida, e está um maluco, a beber tipo uma cerveja numa bomba, e nós, yes my friend, yeah we party, yes me boys, we want fun, and girls, and fun, and party, não sei o quê, e nisto o gajo olha para nós, e diz assim, ah é, o que é que vocês querem? Nós, estás a ver Ibiza, estás a ver Algarve, a gente quer, uh, verão, uh, acabamos de vir de uma bata, a gente quer a curtir, e ele, Ibiza, Algarve, tu tens que ir para Zerte, e nós foda-se, Zerte, esqueça a merda, Zerte, o gajo pega no telemóvel, mano, mostra-nos um vídeo, de festa, toda a gente a curtir, e diz, isto não existe, o gajo, yes my friend, vais andar duas horas ali, apanhas o ferry boat, metes a carrinha, vais parar uma ilha no meio do nada, e vais-te passar, porque aquilo é uma ilha de 24 horas de festa, não, isto não existe, isto é impossível, mas vamos embora, vamos tentar, lá fomos nós, chegamos, ferry boat, pum, a ilha deserta, terra batida, toca andar, bababababá, carrinha, mano, chegamos à praia, era um paio, cinco da tarde ou assim, e quem quiser ver na net, é ZRCE, acho que eu, o nome dele, já com felicidade, pessoal, vai todo para a ilha agora, não há, para aí, chegamos à ilha, e aquilo era o fim do mundo, o fim do mundo, esquece, é festa total, podem ver a N trailers na net, desconhecemos aquilo, ok, agora há que dormir, porque a gente já andava lá, dormindo na carrinha, não sei o que, esquece hotéis, então, Max Style Business, não é? Lá vai o Max, fala a boca a boca, e chega um agricultor, mano no meio do mundo, e eu digo assim, olha, my friend, how much you guys? Pá, 250 euros, se não me engano, numa semana inteira, ficamos numa casa de agricultor, e a verdade é que íamos, para uma battle, hip hop connection, em Pézzaro, Itália, chegamos um mês, quase depois, a casa, e ficamos uma semana, a curtir em Zerch, entre crew, porque foi a utilidade, que demos um prize money, nessa ilha, aconteceram muitas coisas, que não posso falar aqui, porque não é um exemplo, bonito para os mais novos, mas, mas, cenas incríveis, e aquilo que quer dizer, é que fica este estímulo, de cenas positivas, de pá, peguem nos vossos, nas pessoas que vocês amam, e pá, passem tempo com elas, sempre que der, que é essa mensagem positiva. Boa, da minha parte, eu também cometi os meus erros, e, 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 pretendo, mudar sempre isso, agora para o futuro, contribuir de forma positiva, e acima de tudo, ensinem amor pela cultura, para manter os valores da cultura, hip hop, e ensinem amor pelos outros, respeitar os outros. Acho que isto ia fazer toda a diferença pelo futuro, especialmente o futuro nacional. se nós, se ensinar os meus miúdos a amar e a respeitar o gang, se ensinar os meus miúdos a amar e a respeitar os dois macacos, se ensinar os meus miúdos a amar e a respeitar Gaia Lino, e todos os outros nacionais da Madeira, as big girls, as big boys nacionais, acho que, acho que isto vai ser muito melhor. Completamente. Onde existe amor e paz, as coisas fluem de uma forma saudável e bonita. Meu irmão, olha, foi bonito, foi bom, estarmos aí, gostei deste bocadinho. Amanhã vem treinar connosco, mãe, só isso que eu te digo. Possible, eu não sei se amanhã vou estar com a minha filha, quero dizer que vocês treinam. Nós estamos aqui a falar disto em live. Duas e meia de cash. Também são bem-vindos, outras pessoas quiserem aparecer, não há stressinho com tudo. Ok, tranquilo, tranquilo, a gente fala. Vai lá. E obrigado, só dizer-te aquilo que têm dito outras pessoas, eu já ouvi alguns dos seus lives, essencialmente, o primeiro que vi na altura, eu recordo-me, fui do Júlio, porque efetivamente gosto do trabalho dele. E só para te dizer que tudo isto que tu estás a fazer, já te disse por telefone, mas gosto de ter esta coisa em direito, acho que já defendido por outros, e eu volto a realçar isto, acho que é um trabalho que não é em vão, e acho que isto vai ser um trabalho com muito, muito reconhecimento, não vai tardar assim tantos anos, e é merecido, porque tu estás a fazê-lo, tu estás a trabalhá-lo, não estás à espera que o façam por ti, e a verdade é que aqui vai ficar várias verdades, que num dia vai construir uma história, uma história nacional. E obrigado por isto que estás a fazer, pelo menos em meu nome, de momento, e tenho a certeza de que toda a comunidade. Na boa, obrigado eu. Olha, estamos juntos, e obrigado por este bocadinho. Um abraço para a malta toda, já sabem, estamos aí, não percam o próximo episódio, que eu também não. E eu quero, só uma cena, quero só dizer, também esta frase, só para ficar, Portugal tem qualidade, ok? E que fique dito por mim, está bem? Portugal tem qualidade na cultura hipócrita, em todos os elementos que eu conheço, mas naquele que eu mais vivo, que efetivamente é o breaking, que não vou estar a falar sem tanta experiência, como outros têm de outros elementos, mas Portugal tem qualidade, então reconheçam essa qualidade, não só a nós, mas também a todos os outros, e nós também temos esse dever de reconhecer. Mas Portugal tem mesmo qualidade, ok? Abraço. Vai lá. Olha, meu irmão, até já, um abração, e estamos por aí, tá? Até já, meu irmão. Obrigado, Felipe. Até já, até já, malta, até já.